A tecnologia de nanolíquidos visa aumentar a entrega de insumos agrícolas para maximizar a produção. A nanotecnologia permite impactos significativos em escala reduzida, por causa das características únicas das nanopartículas. Os nanolíquidos são projetados especificamente para a absorção pelas plantas. Os nanolíquidos contêm nanopartículas especializadas que carregam com íons e moléculas de qualquer produto em solução líquida. Os íons e moléculas em solução são predominantemente atraídos para as nanopartículas através de troca iônica, acumulando um grande volume de moléculas nas superfícies interna e externa. Enquanto restantes moléculas estão limitadas aos métodos tradicionais de absorção de plantas. As plantas absorvem rapidamente as nanopartículas através de um método único denominado endocitose. A endocitose possibilita a absorção simultânea de um grande volume de moléculas. A grande carga de moléculas é então liberada dentro da planta por meio de processos celulares naturais e imediatamente disponível para ajudar a planta a crescer. A cada aplicação que o nanolíquido fornece mais os nanolíquidos são altamente compatíveis com fertilizantes, biossimulantes e produtos pesticidas. O maior desempenho do produto proporcionado pelos nanolíquidos resulta em maiores rendimentos e colheitas mais saudáveis. Música Música